Música Equipa Futebol Feminina Samuser entrega a recordação do sponsor Federal Insurance. Música Managem-director Pero Sesua agradece a presente recordação do que se manda na equipe de futebol feminina Samuser na Federal Insurance. Pero se considera ação do que a equipe feminina Samuser não é de ativas, não é peracata a equipa não é pela saia na equipe internacional timor-leste. Eu sou honra que nos apresentaram com a foto aqui do aniversário do 5º aniversário do FIT que foi em 2021 em setembro. E nós vamos coletá-lo na nossa oficina como lembrança de todos nós. E é um hermoso e maravilhoso de a equipe de Samuser. Então, obrigada. Uma equipe de Futebol Feminina Samuser é uma equipe de Samuser. A equipe de Samuser é uma equipe de Futebol Feminina Samuser é uma equipe de Samuser. E nós vamos coletá-lo na nossa oficina. e nós vamos coletá-lo na nossa oficina. Então, vamos coletá-lo na nossa oficina. Vamos coletá-lo na nossa oficina Samuser. Jogar bola, mas também o município de Barak, o Bocsira, o Cidagtaumata, o Feto rural. Mas também esforço o talento, o jogo, e o fato de contribuir para o esporte, e o que não é o Morintang, o Nassão. E nós temos o Feto, o Turu e o Mundo, que é o Feto Timor-Leste e o Feto Timor-Leste. Essa é a parte do futebol. A gente tem que fazer o Barak, o esforço de uma maneira de resolver as dificuldades. Mas há dificuldades, mas a mensagem, a apresentação do Nassão, mas agora na Rádio América, não é que a motivação de alguns, o Feto Timor, não é que a fata de exemplo, esse distrito, não é que o hobby, não é que é bola, não é feito. Precisa, mas a futebol, não é parte do esporte. Primeiro, parte do esporte. Por exemplo, essa escola, a futebol, não é que a futebol não é feta, não é bola, não é. Equipa Futebol Feminina Samuser agradece para o sponsor do Federal Insurance e para o apoio do orçamento do dólar americano atosito limonulo para a equipa, e para o vencedor da Liga Futebol Feminina e Timor-Leste. Lamberto da Silva, Zével da Costa, Zémen.